Então, vamos lá. Bom, a tecnologia dos transgênicos entrou na agricultura no meio dos anos 90, né? E trouxe uma série de características interessantes para os produtores, né? Mas é importante lembrar que, antes disso, já se usavam os transgênicos na medicina e na indústria. Por exemplo, toda a insulina hoje consumida no Brasil é transgênica. Várias vacinas, por exemplo, como a hepatite B, são vacinas geneticamente modificadas. As pessoas injetam e não sabem que é um organismo geneticamente modificado. E aí a agricultura entrou com uma característica que usa a resistência de herbicidas e trouxe uma série de ganhos para os produtores no ponto de vista de manejo das lavouras. Só que como entrou com uma tecnologia que também vinha junto ao uso de um herbicida, ela começou a ficar mistificada e um tanto quanto polêmica. Mas essas pessoas, muitas pessoas não sabem que existem vários tipos de plantas transgênicas, como, por exemplo, plantas resistentes a insetos. E nesse caso, existe uma redução tremenda, por exemplo, na aplicação de herbicidas, que são agroquímicos, né? Que você reduz na lavoura quando você usa uma planta transgênica. É importante lembrar, então, que há mais de 20 anos, já vão fazer 20 anos que se usa, as plantas geneticamente modificadas e nunca se identificou um grande impacto à saúde humana, animal ou meio ambiente, né? E agora nós estamos vindo aí com novas tecnologias que, inclusive, evitam a questão dos transgênicos, que é essa tecnologia de edição de genoma, onde você não precisa mais trazer o gene de uma espécie. Você simplesmente pode corrigir ou melhorar determinada característica, simplesmente trocando alguns pedaços de DNA na espécie de interesse. O que aconteceu no período de 96 até 2005 no Brasil, e ainda acontece, é que se criou uma polêmica, uma mistificação em cima da tecnologia dos transgênicos, que é uma tecnologia extremamente segura. Só que essa mistificação ocasionou, fez com que se exigissem avaliações, muitas delas até desnecessárias, do ponto de vista de segurança, que encareceram, assim, de uma forma absurda o uso da tecnologia. Então, hoje, no mundo, muito poucas empresas, dá para contar nos dedos de uma mão, o número de empresas que podem realmente desenvolver essa tecnologia. E nessa tecnologia dos transgênicos, você pega um gene de uma espécie e coloca na outra, né? E com a evolução agora do sequenciamento de DNA e com as técnicas mais recentes de edição de genoma, como o CRISPRs, você não precisa mais do transgênico. Você simplesmente pode olhar o DNA da sua espécie e usar a técnica de edição para fazer pequenas modificações, modificações, muitas delas que ocorrem naturalmente na natureza, ou que ocorrem, assim, através de programas de melhoramento, com cruzamento entre plantas, né? E de uma maneira muito mais eficiente que antes se fazia, né? E isso, com certeza, vai baratear os custos de desenvolvimento desses produtos e vai permitir que várias instituições de pesquisa públicas e privadas, né? No mundo inteiro, possam desenvolver produtos nessa área. No mundo inteiro, possam desenvolver produtos nessa área.